E aí galera do canal Cortando que Sampaio, eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar essas duas peças. Está aqui a fonte 12V, 1A e aqui o termostato W1209. Vou tirar ele aqui da polinha para vocês verem melhor. Está aqui o termostato, ele vem com essa sonda, que encaixa aqui. Pronto, já encaixou aqui o termostato. O modo de ligação dele com a fonte, essa fonte aqui geralmente vai vir com esse pininho, a gente vai cortar, dividir aqui, onde tem dois fiozinhos, separa. A gente vai visualizar aqui, nenhum dos fios desse aqui tem uma linhazinha que talvez vocês não vejam bem. Mas ele tem uma marquinha branca, está aqui. Esse é o positivo da fonte. A gente tira aqui um pedaço e aqui é o negativo, o outro. Fica esses dois cobrezinhos aqui, né? Tem muita gente que gosta de passar a solda aqui, para ele não estar desfiando, né? Ficar mais certinho com a solda. Está aqui. Positivo, marquinha branca. Negativo, sem marca. Vamos pegar aqui. Esse termostato aqui tem quatro entradas, como vocês podem ver. A primeira, a primeira aqui, ela vai ser a entrada da fonte. Desculpa. A primeira aqui, ela vai ser a conexão aqui, né? Do plug, né? Que vai se conectar com o sindal ou com o bocal. Vai depender de como você quer fazer a... A sua chocadeira, né? Ou com resistência ou com lâmpada. E aqui nessas duas entradas, né? É que vem a fonte. É o 12+, onde vai entrar o positivo da fonte. E o GND, que entra o negativo da fonte. Só para fazer um... Uma amostração aqui. Eu vou... Desparafusar aqui um pouco. Eu sempre passo aqui esse... Qualquer ferrinho aqui dentro dessa caixinha aqui. Porque às vezes ele fica já fechado. Aí passando aqui, você deixa o espaço para o fio passar, né? Pronto, tem um espaçozinho. Como vocês podem ver. A gente vai aqui conectar agora. Como eu já falei. O positivo. O positivo entra no 12+, aqui onde você vai ver esse sinalzinho. Que é na terceira casa, aí. E o GND é o negativo da fonte. Feito isso. Tá aqui. A gente vai só apertar aqui agora. Tá pronto aqui. Já conectado. Esse fio aqui, ó. Como vocês podem ver, é o negativo. Entrou no GND. E esse, na terceira casinha, é o positivo. Entrou no 12+. Bom, galera. Vocês puxam aqui um pouco para ver se ficou folgado. Não saindo, viu? Que está tudo ok. Vou ligar aqui agora a fonte. Para vocês verem aqui o funcionamento do termostato. Deixa eu só recortar aqui, que está arrumado. Vou ligar aqui para vocês verem ele funcionando. Tá aí, galera. Já ligado o termostato. Apenas com a fonte, ele já liga. Aqui a gente vai... Vou programar aqui para vocês verem o tipo de programação dele. A gente vai... Deixa eu virar aqui para ficar melhor para programar. A gente clica aqui no primeiro botão. Botão 7. Começou a piscar a telinha. A gente vai, no segundo botão, subir até a temperatura que a gente quer que ele desligue na chocadeira. No caso, 38 graus vai ser a temperatura limite. Então, a gente vai pôr aqui 38. Piscou 38, a gente clica na tecla 7. Já gravou. Agora a gente vai pressionar novamente a tecla 7. Pressionou a tecla 7. Por alguns segundos e solta. Vai aparecer aí. P0. Aí, cada vez que você clica. Aí, P1. Clica mais uma vez. P2. P3. P4. P5. P6. Aí, volta para o P0. Tem alguns que vão até o P8. A gente vai utilizar aqui. Mexer apenas do P2. Para baixo. No caso, o P2. P2, P1 e P0. Vamos voltar aqui para o P2. P2, ele vai estar com... Volta aqui para explicar mais direito. P2. Aí, você quer mexer no P2. Você clica na tecla 7. Aqui é a temperatura que está no P2. A gente vai clicar para deixar ele... Como eu demorei a... Explicando aqui, aí ele retornou. Mas a gente vai... Fazer novamente de novo. Eu costumo deixar em 100. Pressionar aqui. Tecla 7. Soltei. Apareceu as letras. Vou aqui P2. Clico na tecla 7. Apareceu 110. Eu deixo em 100 aqui. Deixar em 100. OK. Clico na tecla 7 de novamente. P2. Já configuramos o P2. Então, vamos para o P1. P1. Clico na tecla 7. Aí, está dois pontos de diferença. Eu não quero essa diferença toda. Eu quero 0.7. O termostato desligar em 38. E voltar a ligar em 37.3. Que é a diferença de 7. Né? 7 pontinhos. Então, estando OK. 0.7. Clico na tecla 7. Aí, P1. Vamos agora configurar o P0. Está no P0. Clico na tecla 7. Vai ter a opção C e H. C é resfriamento. E H é aquecimento. Clico aqui na segunda tecla. Apareceu o H. E agora, clico no 7. Né? Para marcar ele. Pronto. P0. Vamos voltar aqui. P0. Opção H. Espera um pouco. Você vê que ele já acionou o LEDzinho aqui, né? Quer dizer que está em aquecimento. Vou fazer aqui uma demonstração. Ele está na temperatura de 30 graus. Só que eu vou aquecer ele aqui, olha. Na tábua. Quando ele chegar em 38, talvez eu até passe um pouco. Porque eu estou pressionando. Mas quando ele chegar em 38, ele vai desligar. Desligou aí. Liga novamente em 37.3, 37.2, por aí. Aqui é. Desliga. E liga. Pois é isso, galera. É assim que a chocadeira funciona. Essas duas peças aqui. Termostato. Vou desligar aqui. Essas duas peças. Termostato com a fonte. A gente vende aí para todo o Brasil. No valor de R$ 50,00. Já com frete incluso. Então, quem tiver interesse. Não mande mensagem não. No YouTube. Mande mensagem para o nosso WhatsApp. Que está aí no nosso canal. Na descrição do nosso canal. R$ 50,00 já com frete. Termostato. Com a fonte. E eu já mando ele assim. Programado para você. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.